Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em pricing e nesse vídeo eu vim falar sobre lançamento de produto. Então, esse vai principalmente para a indústria, na hora que ela vai lançar um produto. Então, muita gente hoje lança um produto errado. O que é lançar um produto errado? É lançar um preço errado. Como que começa o estudo e como que a Sintax ajuda as outras empresas nesse lançamento? Vamos imaginar, Giovanni, eu quero lançar um novo produto e eu quero falar assim, Giovanni, esse produto tem que estar posicionado lá na ponta por R$29,90. Esse é o meu posicionamento de preço. Então, a gente parte desse estudo e fala assim, o cliente vai comprar esse produto, tem que comprar por R$29,90. Por quê? A AletMarket já percebeu que o mais barato que ele custa, sei lá, R$25,00 e você quer passar uma percepção de valor. Mas também você não quer vender tão caro que gera uma elasticidade e o cliente muda de opinião e compra o mais barato, certo? Então, você quer posicionar esse preço lá. Beleza. Agora, a partir do momento que eu quero que esse produto seja vendido a R$29,90 lá na ponta, qual que é o preço que eu tenho que sair aqui do meu negócio? Então, o que a gente estuda? Tem que estudar nesse caso. Eu saio com o preço daqui, esse produto tem ICMS, tem PIS e COFINS e tem IPI e também tem a substituição tributária. Olha quanta coisa. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração e também outra coisa importante. Vamos pensar que eu vou vender para uma rede. Eu tenho que pensar na tributação que vai para a rede, qual que é o custo dela, qual que é o lucro que ela quer ter e aí eu vou chegar no preço de venda dela, tá bom? E aí, eu chegando no preço de venda dela e eu vejo, chegou nos R$29,90? Não. Então, eu faço o quê? Eu faço um ajuste inicial aqui no meu cenário. Chegou a R$35,00, aí eu abaixo aqui e aí eu falo assim, ah, eu saindo com esse preço, ela consegue ter essa tributação, o lucro dela e vender no preço de venda, que é o sugerido do mercado. E agora eu tenho que olhar o quê? Qual que é a minha margem? O que que é a minha margem? É o meu faturamento bruto menos os impostos, eu chego no líquido. O líquido menos o meu custo, eu chego no meu lucro bruto. Meu lucro bruto dividido pelo meu preço de venda sem impostos, eu chego no meu, minha margem. Qual que é a margem que vai deixar para a minha indústria, tá? Então, na hora que eu avalio isso, eu posso avaliar, olha, minha margem está boa pelo volume de vendas que eu vou ter, vai ser bom. Ou você pode ajustar. Então, tem empresas que lançam preço de formas erradas. Lança o preço muito alto aqui, o preço não chega no preço objetivo lá, o produto não vende aqui. O que que a empresa tem que fazer? Investimento em sell out. O que que é investimento em sell out? É você vai ter que pagar a rebaixa do preço lá, o preço girar aqui e fazer a engrenagem girar no começo da cadeia, que é você. Outro problema que pode acontecer, você lançou o produto e ele ficou muito baixo lá na ponta. Além de você ter perdido o dinheiro, né? Claro, você poderia ter vendido um pouco mais caro aqui. Você gerou uma percepção de preço de venda errada. As pessoas podem pensar que o seu produto não tem tanta qualidade porque não chegou no posicionamento de preço. Qual que é o outro desafio que a gente encara aí, esse desafio na hora de ajudar a empresa a lançar o preço certo? É o seguinte, cada estado pode ter uma tributação diferente, ok? Você pode pegar um estado que tem a substituição tributária e outro também. Só que o MVA desse estado é um pouco mais alto e esse aqui é um pouco mais baixo. Então, qual que é o preço que eu tenho que lançar para cada estado? Estamos nessa visão já, hein? Às vezes para um estado eu vou ter que lançar um preço, para o outro eu vou ter que lançar outro. Para quê? Para fazer meu produto funcionar. Se eu lanço o mesmo preço para todo o Brasil, o que vai acontecer? Vai chegar preços diferentes lá na ponta e o cliente não vai comprar, ok? Então, o intuito é esse. Outra coisa, então, que você pode fazer isso, lançou um produto muito caro, não gira. Lançou um produto mais barato, você perdeu dinheiro e perdeu o posicionamento de preço. Então, a dica para você, antes de lançar qualquer produto, faça a simulação do cenário e faça com que a área comercial tenha mais conforto ao apresentar o seu produto. Ela pode apresentar, olha, esse é o meu preço de venda para você, você vai ter essa carga tributária com esse custo, você vai ter a margem que você está querendo e vai vender o preço objetivo meu. Esse é o meu preço objetivo. E aí as coisas vão fluir melhor, você tem muito mais chance de sucesso. Beleza, pessoal? Então, fica essa dica de vídeo aí para vocês, para vocês entenderem um pouco mais. Se esse vídeo fez sentido para você, clica aí embaixo, compartilha, marque seu amigo e siga a gente aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Nos vemos nos próximos vídeos.